Eu vivi uma experiência extremamente forte da verdade, quando num momento de profunda crise existencial, em que a depressão chegou a níveis tão profundos, mas tão profundos, tão profundos, em que eu cheguei a um sentimento assim, cara, não tem mais jeito, vou me suicidar mesmo. E no momento que eu falei isso, cara, tive um estralo muito grande e uma resposta certeira sobre o meu viver, saca, cara? Uma coisa assim que dissolveu instantaneamente o conflito, me jogou num estado de paz, que não é a paz que você pensa que é paz, cara, é algo indescritível. Me jogou num estado de leveza e integração com tudo. Então eu sei que é possível no achatamento, me parece que é isso, saca, no achatamento da estrutura, quando a estrutura, quando ela acaba com toda a sua interlocução, quando parece que acaba todas as suas sugestões, entra o que é mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Então eu penso que esse assistir o fluxo, de modo muito centrado, como nós estamos fazendo, apesar de ser algo extremamente doloroso, talvez isso possa levar a um esgotamento do fluxo. E quem sabe nesse esgotamento do fluxo, aquilo que realmente somos se manifesta. Porque pra mim a verdade não é algo, não é algo. Ela é o que nós somos, sem o condicionamento. Ela é a nossa exata natureza, sem condicionamento. Sem escolha, sem medição, sem comparação, sem cálculo, sem defesa, sem preferência. Isso pra mim é que é a verdade. Quando a gente pensa a verdade, a gente tem a ideia de algo longínquo, fora, né, cara? Mas a vivência que eu tive, aquilo era eu. Essa verdade era eu. No mais fundo do cérebro. Foi algo, inclusive, por trás do falatório da mente. Uma coisa muito louca. É como se... Uma manifestação na totalidade do cérebro. Você pode ver que o nosso sofrimento parece que fica mais nessas células, na lateral do cérebro, nas têmporas, né? Então, aquilo aconteceu em uma totalidade do cérebro. E dissolveu tudo. Acabou com todo o conflito. Então, eu sei que isso é uma realidade. Que no esgotamento da mente, da estrutura, sei lá o nome que você quiser dar, algo que somos nós, além de todo esse falatório, que é silêncio pleno, se manifesta. E junto com essa vivência, instalou-se também uma clareza que deu condições de começar a perceber as coisas como eu nunca havia percebido antes. Eu comecei a perceber as coisas numa dimensão que eu nunca imaginava. E que nenhum esforço de anos poderia produzir aquela qualidade de percepção. Então, eu sei que isso é factual. Isso ocorreu comigo naquilo que eu chamo de crise iniciática. Foi quando, pela primeira vez, se manifestou isso que a ciência chama de depressão, certo? E que eu prefiro chamar de crise iniciática. Naquele período, eu não conhecia absolutamente nada sobre essa crise, não conhecia nada sobre o movimento da mente, das emoções. Me identificava por completo como se eu fosse as vozes da mente. Então, aquilo era um desespero total, porque eu entrava em pânico com tudo que a mente falava. Não é diferente de hoje o que se passa. A diferença de hoje é que hoje tem um observador que sabe que ele está à parte desse fluxo. Há um distanciamento hoje da observação que identifica sem se identificar. Naquele período, havia ali uma observação totalmente identificada. E foi isso que quase levou ao suicídio. Aqui não. Aqui hoje há uma observação que percebe e fica só vendo o fluxo. Percebe que não adianta lutar contra o fluxo. E tem a vivência de que foi no cessar do fluxo que algo de uma magnitude, de uma beleza, de uma grandeza, de uma dimensão indimensionável se manifestou. Então, hoje fica isso. A consciência de que, se houver um breque desse fluxo, algo, além de tudo isso, se manifesta. Quando todos os cálculos, quando todas as medições, quando todas as comparações, quando todas as projeções, quando todas as memórias que vêm junto com as projeções para tentar decifrar o enigma da sua existência, do seu conflito, quando tudo isso, que em seu conteúdo é sempre contraditório, pode observar, cada hora a mente dá uma sugestão que contradiz a outra, certo? Quando tudo isso se esgotou, quando a mente já não tinha mais o que apresentar, houve um colapso. Nesse colapso, um profundo silêncio e algo indescritível se manifestou, que transformou aquele indivíduo, naquele momento, algo que durou vários dias e que não havia maturidade para compreender a grandeza daquilo que foi vivido. E aquilo que foi vivido saiu-se daquele estado quando, da identificação com as vozes dos outros que não entendiam o que estava se passando, o tamanho era o estado de paz em que eu vivia. Eles não entendiam isso e vieram lá com as falas de que eu deveria estar enlouquecendo, que eu tinha que procurar uma psiquiatria. E aí a mente entrou, o fluxo entrou e falou e se você estiver enlouquecendo e nada disso for uma realidade? Puf! Ali aquilo apagou. Entrou um medo novamente. Houve novamente a identificação com a estrutura que nem sabia sobre essa ideia de estrutura, ego, não sabia de nada disso naquele período. Então, enquanto aquele estado estava vibrando muito forte, não havia nenhuma preocupação com o que os outros pensavam sobre o meu viver. A partir do momento que entrou a preocupação com aquilo que o outro pensava, quando entrou a identificação com uma doação psicológica não solicitada de terceiros, puf! A estrutura se apoderou novamente e aí vem sendo anos de luta porque a estrutura volta com todos os seus cacoetes, suas manias, suas compulsões. Então ela volta com isso e parece que ela volta mais forte. E aí foram anos e anos lutando com essa estrutura. E aí e aí Obrigado.